Who loves the sun, who cares that it's time, who cares what it does, since you broke my heart, who loves the sun, who cares that it makes plans grow, who cares what it does, Alexandre Gorda, se fazer em frente, só que eu tô com mais agora de um dia, vou ficar de quarto, bota minha calcinha de lado, me saca a piroca e me faz gemer, mata pepequinha, bem quentinha, gostosinha, ai que delicinha, um pouco comê tudo, um pouco comê tudo, um pouco comê tudo, um pouco comê tudo, eu gozi gostoso, espirrou igual chafariz, ai que delicinha, Olha que fazendo, eu só quero te bebê, тр techno, tri e fruto, tri e fruto, um pouco comê tudo, 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 eu gozi gostoso, você gosta que eu sento por cima? Soca no dentro Tô sentindo bater no ruteiro Mas claro que eu aguento Você gosta que eu sento por cima? Soca no dentro Você gosta que eu sento por cima? Soca no dentro Xeraquinha nervosa Alexandre Borges Xeraquinha nervosa Xeraquinha nervosa Dá a razão de que a porra da tcheca Dá a cabeça da minha piroca Dá a cabeça da minha piroca Puta que pariu DJ AG, JWG Dá pra nascer os cara que vai lançar uma putaria Que tem dois aí, porra É a dupla da putaria Só pra lanxereca, porra